Muito boa tarde povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a tarde da bênção e hoje estamos concluindo a nossa campanha que tem por tema movimentando o impossível, sepate o copo com água, fica conosco até o final desse vídeo, nós vamos clamar e orar a Deus juntos, já fica a vontade para colocar o teu pedido de oração nos comentários, teu testemunho, teu agradecimento, se não é inscrito o canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações do vídeo e se não receber não tem problema não, sepou passadinha por aqui porque nós temos uma programação diária aqui no Youtube pela manhã à tarde e também à noite, já deixa tua curtida e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você ama e sabe que está precisando ouvir essa palavra de fé, porque de notícias ruins as redes sociais estão cheias, seja essa pessoa que semeia o que é boa palavra, que é viva, eficaz, é poderosa até e que não tem, voltado vazio eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você, evangelho segundo escreveu João capítulo de número 5 e o versículo de número 6, diz assim, Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande, imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou, a andar, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive que reina para todos sempre, queridos e amados irmãos, vejam bem o que nos diz a palavra, que Jesus foi para uma festa, aquela festa seria em Jerusalém, E lá em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Bethesda, que tinha cinco voltas, tinha cinco entradas em volta, e ali costumava ficar um grande número de pessoas inválidas, pessoas mancas, paralíticos, pessoas que eram, sabe, considerado ninguém perante a sociedade, por causa de sua deficiência, e ali eles ficavam ali naquela entrada, aquele lugar dos excluídos, e nos diz a Bíblia que eles esperavam só o movimento das águas, porque de vez em quando o anjo vinha para agitar aquelas águas daquele tanque, e a primeira pessoa que era colocada naquele tanque era curada de qualquer tipo de enfermidade, não, você não entendeu, qualquer tipo de enfermidade, quem vinha agitar as águas, um anjo, mas só que não tinha a data certa para o anjo chegar, então eles tinham que ficar naquela expectativa, talvez você está aí vivendo nessa expectativa, de que vai chegar a sua vez, que vai chegar a tua oportunidade, e a tua causa só é para o anjo mesmo trazer a resposta, essa palavra é para você que colocou algo nas mãos de Deus, e você acredita que o impossível é para Deus tornar possível, você veio aqui porque você tem fé, você veio aqui porque mesmo desenganado pelos médicos, pela sociedade, pela tua vizinhança, pelos teus parentes que já mandou você parar de orar por essa causa, você tem dito, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará, você está aqui porque se acredita em milagre, você está aqui porque você acredita que o mesmo Deus que operou no passado, ela operará hoje, ela operará internamente, você está à espera de um milagre, é um milagre, milagre é para Deus fazer, nos diz na Bíblia que Jesus ficou sabendo, ficou sabendo do tempo de espera daquele homem, ele não tinha 38 anos de idade, ele estava há 38 anos esperando o movimento das águas, eu não sei há quanto tempo você luta por essa causa, por essa pessoa, eu não sei há quanto tempo você está nesta porta, mas eu vim aqui para dizer para você que Jesus está sabendo, Jesus está sabendo da tua história, e me trouxe aqui para dizer para você, te prepara, te prepara porque eu vou começar a movimentar esse tão impossível aí, disseram para você que era impossível, que acabou, que você não ia mais andar, mas a última palavra está chegando alto para a tua vida, olha aqui para mim, para a surpresa de todos, não foi o anjo que desceu, mas sabe quem foi que desceu? Jesus, Jesus chega para resolver e decidir aquela questão, e Jesus faz a pergunta para ele, você quer ser curado? Deus sabe o que é que você está precisando para sair deste lugar, não, o vale do rejeitado não é o teu lugar, o vale dos excluídos não é o teu lugar, o Senhor não vai compactuar com essa injustiça aí não, a Bíblia diz que quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz, mas Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque com as águas agitadas? Sempre quando chega a minha vez, chega outra pessoa e fura a fila, entendeu? Tem coisa injusta acontecendo aí, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, está chegando a tua vez, a tua oportunidade, e ninguém vai furar a fila porque Jesus não vai deixar, dessa vez o Senhor vai contrariar a lógica do homem, enquanto eles estão esperando o anjo, Jesus chega para resolver, Jesus chega para colocar esse negócio para andar, está entendendo? Você esperava que ia ser de um jeito, Jesus está dizendo que vai ser de outro, eu vou confundir para que ninguém mais venha tomar a tua bênção, venha ficar com a oportunidade que é para você, chega de injustiça. A Bíblia vai nos dizer, querido, que quando Jesus olha para aquele homem, ele vê aquele homem frustrado, sabe? Perdendo a oportunidade, recebe a cura, ele vai dizer, eu quero ser curado. Não, ele vai comentar o que aconteceu. Para de estar se apegando a que não deu certo, quem vive de passado é museu. Avance, avance. Pega o que sobrou de você e anda. Para ele ficar lamentando que não deu certo ano passado, sabe? Esses anos aí de espera, Jesus tem algo novo para você. Então Jesus sabia que ele estava lá, apegado àquelas perdas, àquela injustiça. Então Jesus disse, olha, eu te ordeno. Eu te ordeno hoje. Ordenou o quê, Jesus? Levante-se, pegue a sua cama e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E todos que estavam ali zombando tiveram que contemplar, sabe quem? É aquele paralítico que ninguém estendeu as mãos. Aquele injustiçado, sabe? Que muitos anos estava ali em busca de uma oportunidade. Só passou a pessoa para furar o olho. Passar na frente, pegar as oportunidades, né? Pega a tua cama e começa a andar. Pega a tua história de superação. Pega essa tua história aí e você tem história para contar. Você tem testemunho e através desse testemunho, muitas pessoas vão se levantar. Através da tua fé, da tua perseverança, da tua insistência. O nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado por onde quer que você andar. Eraia Súria, pega esse teu testemunho e anda hoje. Pega a tua maca e anda hoje. Não esquece o lugar de onde Deus tirou você. Deus tirou você e através de você, Deus vai tirar outras pessoas também. Que só encontrou pessoas para botar para baixo, para puxar o tapete. Aquele homem era paralítico. Porque quando Jesus se encontra com ele, ele começa a andar. Ou seja, o impossível foi movimentado por uma horde que veio da boca de Jesus. Uma horde está vindo aí para a tua vida. E aquela causa que estava parada vai ser movimentada. E quem pensou que você ia morrer naquele tanque da humilhação, da rejeição, da exclusão. Vai ver você andando para cima e para baixo testemunhando para a glória de Deus. Coloca nos comentários. Eu vou andar com meu testemunho para a glória de Deus. Agora, aquela maca que outrora carregava o homem, agora é o homem que carregava a maca, está entendendo? O Senhor vai fazer uma virada na tua vida. Te prepara, porque esses papéis que estavam embaixo, ele coloca em cima hoje. Para a basúria. Te prepara, que o teu nome aí, sabe, que estava lá embaixo e o Senhor está dizendo para você. Vai ter surpresa aí para essas pessoas oportunistas. Para essas pessoas aí que te excluíram, que te rejeitaram, que te humilharam há tanto tempo. O Senhor está curando essa ferida que está no teu coração. Não, nunca mais te chamarão de rejeitado, de abandonado, de sem futuro, sabe? Teve pessoas que achou que a tua vida ia acabar ali daquele jeito. E você só precisou de uma mão estendida, de alguém que te colocasse lá, de alguém que te apoiasse. E essa pessoa não te apoiou. Ao invés de te apoiar, te jogou feito um copo descartado. Só aproveitou da tua boa vontade, sabe? É oportunista. Jesus está dizendo, eu estou vendo e vou fazer justiça na tua vida. Vou colocar essa área da tua vida para andar. E você vai me glorificar através da tua história de vida. Não, a tua história não termina como derrotado, fracassado. Mas de alguém que foi injustiçado. Jesus viu e recompensou esse tempo de espera. Vai ter surpresa para quem duvidou, para quem achou que esse negócio ia parar por aí. Assim que diz o Senhor. Qual é o teu nome, teu pedido de oração? Deixa eu orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos concluir essa campanha. Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o nome mais lindo, o nome que está acima de todos os nomes. E aqui nós queremos apresentar cada pedido de oração, meu Deus. Essa campanha que se encerra hoje. Só o Senhor, Deus, para dar a última palavra. O médico diz que não tem mais jeito. O advogado também. A vizinhança já comenta, é um derrotado, uma derrotada, fracassado. Mas a última palavra vem do céu, meu Pai. E nós clamamos e pedimos a ti agora. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos sobre esse documento. Sobre esta vida, esse relacionamento. Essa área da vida, esta pessoa. Onde não anda e há tanto tempo, meu Deus. Ela vive humilhada, fracassada. Se se tinha uma derrotada. Mas, Pai, se ela está aqui ouvindo essa palavra, é porque ela crê. E eu também creio, meu Pai, que o Senhor pode colocar para andar hoje. Então, Deus, vai movimentando. O Senhor sabe onde é que vai curar, meu Deus. Para que... Esse algo venha se movimentar novamente. Cura essa dor, cicatriz, essa ferida, Pai. Faça essa pessoa dar a volta por cima. Abra a porta do impossível, Deus. E revela esse milagre. Meu Deus, quem viu essa pessoa gemendo. Essa pessoa por baixo, humilhada. Que o Senhor possa fazer agora, meu Pai. Essas pessoas presenciar. Meu Deus, os teus servos dando a volta por cima. Opera o milagre da movimentação agora, Deus. Movimenta aquele coração. Movimenta esse documento. Movimenta essa cidade. Movimenta essa pessoa com esse testemunho. Para a glória do nome de Jesus Cristo, Pai. Consalga esse copo com água. Coloca a tonção. Derrama a tua glória. Opera maravilhas, ó Senhor. E quem beber, deixa e receba de graça aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Com muita fé, beba da água consagrada. O Senhor é aquele que cura, que sara a ferida e coloca para andar. Sabe? Ele sabe. O que foi que travou, por que travou. E Ele vai destravar. A causa que era impossível começa a se movimentar porque recebe cura. Recebe restauração. Vai ter andamento. Vai se movimentar. Porque é causa para Jesus resolver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma nos comentários. Eu recebo e tomo posse. E vou testemunhar para a glória de Deus. Eu aguardo testemunhar aqui. Para a glória de Deus. Está concluída mais uma campanha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não fica aí lamentando o que perdeu. Deus está dizendo para você. Eu quero ser perdida. Então, não se compara com aquilo que Ele vai revelar. Com o Seu nome por esses dias, sabe? Você esperava vir um milagre através de um anjo. Mas é melhor você atrair a atenção de Jesus e Ele mesmo. Colocar as mãos e dar ordem para andar e se movimentar. Você vai se movimentar aí com um testemunho lindo para a glória de Deus. E Deus te abençoe. Deus está com você.